A CERTEZA É QUE DETO VOU CHORAR POS VEM SEI QUE NÃO QUEREM LUTAR PARA MIR Música Olá, boa tarde, sou Vera Lúcia da TV Itaipua Sueb. Estamos aqui no Infisa, na Instituição Filantrópica Seara do Amor. E hoje está acontecendo aqui um almoço, um festival de massas com o show da Jô Borges. Nós vamos falar aqui com a presidente do Infisa, Dona Eunice Manja. Boa tarde, Dona Eunice. Parabéns, primeira coisa, parabéns, que a casa está cheia, né? Esse almoço aqui hoje de massas está sendo em prol de quê? Boa tarde a todos, boa tarde Vera, boa tarde Beto, a TV Itaipua Sueb. Nós estamos realizando esse almoço com o objetivo de captação de recursos para o lar dos pequeninos, que é a nossa creche. Nós estaremos atendendo crianças de 2 a 6 anos. Vamos começar a funcionar agora, em fevereiro, sem falta. E nós queremos agradecer a presença de todos, agradecer a TV Itaipua Sueb, que sempre prestigia nossos eventos. Parabéns aí, tá? Já que a creche vai começar a funcionar. Se Deus quiser, a gente vai estar aqui para fazer essa reinauguração, né? Parabéns. Aqui Vera Lúcia da TV Itaipua Sueb, a imagem de Beto Vídeo. Música 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 Antes de me despedir, eu deixo ao sambista mais louco, o meu pedido final. Música Não deixo o samba morrer, não deixo o samba acabar, o morro foi feito de samba, de samba pra gente sambar. Música Mas quando, quando eu não puder pensar mais na vida, quantas minhas pernas não puderem aguentar, Música Música Música